O momento Play Plus de hoje vem do tênis. É aquele que tem a tatuagem ali no homoplata esquerdo, dizendo mais ou menos o seguinte. Tu pedes da terra e conquistarás as estrelas. Desistiu no meio do caminho ali. Zero. Refugou, né? Recebe, evidentemente, um aplauso do público. E o canadense aí. É o ganho. O Felipe Ganeira. Um atleta que disputaria medalha de ouro. Pode ficar... Você é mamãe. Pode ficar eliminado da prova... É isso aí. Pode ficar. Pode ficar. Pode ficar. O que é isso?